As ações da Vale subiam mais de 8,4% na Bolsa de São Paulo após o anúncio de um plano de redução de riscos. Às duas horas da tarde, os títulos do grupo disparavam 8,4%, impulsionando o índice Ibovespa, que subia a 0,28%. Segundo a consultoria Netcom, o mercado teve uma percepção positiva do projeto apresentado pela mineradora para reduzir os riscos de suas barragens. O plano prevê a paralisação de operações em cerca de 10 barragens semelhantes à que rompeu em Brumadinho. A medida vai reduzir a produção anual de minério de ferro do grupo em 10% de sua produção total em 3 anos, ou 40 milhões de toneladas. O investimento exigido será de 5 bilhões de reais. Para a Netcom, o valor é relativamente alto em termos absolutos, mas em termos de caixa serão diluídos em 3 anos. Ainda de acordo com a consultoria, os investidores também reagiram favoravelmente ao anúncio de que o governo brasileiro não interviria na empresa privatizada em 1997. As ações da Vale chegaram a cair 24% após o rompimento de uma de suas barragens em Brumadinho. O colapso soterrou parte da pequena cidade de Minas Gerais, deixando quase 300 desaparecidos. Agradecimentos uma das buscas e imόvel brasileiros.